Bom dia, Givanildo. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no seu programa sobre a minha fotografia, que viralizou esses dias a foto do bebezinho Aiza com a carinha de brava. Em 24 horas, ela teve mais de 100 mil compartilhamentos e ganhou uma proporção mundial. No momento que eu fiz a foto, eu confesso que eu não vi a expressão dela porque acontece tudo muito rápido. Apesar da doutora ter me ajudado muito e ter feito o parto mais humanizado possível, ela deixou o bebê ter o contato com a mãe logo em seguida que nasceu. Isso é muito importante. Ajuda muito na fotografia e proporciona esses momentos lindos, né? Que acabou virando meme. E eu não vi como foi a expressão dela, mas assim que eu saí da sala de cirurgia que eu fui passando as fotos, eu mostrei para os familiares e ali todo mundo começou a rir e concordou que seria um grande meme. Graças a Deus, isso se concretizou e essa foto ganhou essa proporção gigantesca. Eu estou tendo o prazer de falar com vocês de tão longe do Rio de Janeiro. Tem páginas internacionais compartilhando, muitos artistas compartilhando. Os pais adoraram, eles estão curtindo demais. Eu agradeço a eles por terem deixado eu postar a foto. Isso faz com que eu alcance novos clientes. A doutora me ajudou ali naquele momento, então deu tudo certo. E graças a Deus eu estou colhendo já frutos desse meme, que é um sucesso. E só até agradecer a vocês que estão divulgando todos os dias aí na internet, na televisão. Eu queria deixar um recado para as pessoas que forem compartilhar essa imagem, que usem com consciência, que não usem frases ofensivas, porque atrás da imagem tem uma família. É uma imagem de um bebê ainda. Apesar de ser uma piada, algumas pessoas acabam escrevendo coisas que ofendem. Então vamos usar com consciência, que seja para alegrar, para divertir a internet. E é isso. Só posso agradecer a Deus e a todos vocês que estão fazendo o meu trabalho a ganhar uma proporção que eu nunca imaginei. Muito obrigado a todos. Um abraço para a galera de Caruaru. Um abraço para a galera.